Bom dia! Eu sou a Rafaela e hoje eu trago a tag para vocês 20 músicas. Vem comigo! Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês por não ter conseguido gravar e postar mais vídeos a semana passada. Estava meio difícil, meio complicado por causa do tempo. Mas hoje estou aqui gravando um vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem. E eu vou trazer para vocês hoje a tag 20 músicas. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou apaixonada por música, que o meu hobby é sentar e ouvir música. E realmente, sentar para ouvir música. Não é ouvir música mexendo no celular, não é ouvir música lendo um livro, não é ouvir música enquanto eu estou fazendo alguma coisa. É sentar e ouvir música. O máximo que eu faço é tomar um copo de vinho, enquanto eu estou ouvindo e absorvendo a música. Eu gosto muito de música. Eu comecei a estudar música quando eu tinha 7 anos de idade. Então, a música faz muito parte da minha vida. E por que não responder essa tag que eu acho que tem muito a ver comigo? E é uma maneira de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, vamos lá! Eu achei essa tag aqui na internet. Achei muito interessante e eu vou responder para vocês. Então, pergunta número 1. Uma música favorita? Não tem como eu escolher uma música favorita. Tem muita música favorita, mas eu tenho que nomear uma. Então, talvez a música Take It Back, do Pink Floyd. Quando eu estou ouvindo essa música, é como se a atmosfera ficasse toda mais feliz. Uma energia mais positiva. É isso que eu sinto quando eu estou ouvindo essa música. Pergunta número 2. Uma música que você mais odeia? Acho que qualquer coisa da banda Steel Panther. Eu não suporto a banda Steel Panther. As letras são muito grotescas, muito nojentas. Então, eu detesto essa banda. E, consequentemente, eu detesto qualquer música que eles tenham feito. Número 3. Uma música que te deixa triste. Uma música que me deixa triste. Acho que é a música Tears of the Dragon, do Bruce Dickinson. Que... Me faz... Me faz lembrar muita coisa ruim da minha própria vida. Muitas batalhas pessoais minhas. Muitas épocas que eu fiquei... Que eu... Eu tenho depressão. E síndrome do pânico. Então, quando eu estou nesses momentos de síndrome do pânico. Parece que ouvir essa música me traz para esses momentos novamente. Me faz pensar muito. A letra dela é muito profunda. Mas, de qualquer forma, eu adoro a música. Apesar de me deixar um pouco triste. 4. Uma música que te lembra alguém. Bom, uma música que me faz lembrar alguém. Ou uma música que me faz lembrar do meu marido. É a música Turbo Lover, do Judas Priest. Nós ouvíamos muito. Quando eu me mudei aqui para a Alemanha, a gente... Eu me mudei para cá. Depois a gente já foi para a República Tcheca. É... E na estrada, a gente sempre ouvia. Ou qualquer lugar que a gente estivesse dirigindo, a gente sempre ouvia essa música juntos. Esse álbum aqui, ó. Da banda Judas Priest. É a música Turbo Lover. Inclusive, a música dá nome a esse álbum, o álbum Turbo. A música é sensacional. Eu adoro essa música. Todo mundo deveria conhecer. Então, Turbo Lover. E, dando continuidade aqui... Número 5. Uma música que te deixa feliz. Muitas músicas me deixam feliz. Mas, assim, uma que tem uma vibração muito legal, que eu adoro ouvir. É a música Hard Love Woman, da banda Deep Purple. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Me dá, assim, uma sensação de poder. Sabe? Uma sensação de grandeza. Eu adoro essa música. Melhor o meu humor, assim, rapidinho. Número 6. Uma música que te lembra um momento especial na sua vida. Acho que é a música Learning to Fly. Do Pink Floyd. Eu ouvi muito Pink Floyd. Muito Pink... Eu ouço ainda muito Pink Floyd. Eu ouvi principalmente Pink Floyd. Todos os dias. No último ano que eu morei no Brasil. Que eu estava passando por muitas coisas difíceis. Muitas situações complicadas. E... Bom, não vou trazer aqui. Porque... Coisas... São... Assim... Coisas... Lembranças muito tristes. Foi um momento muito difícil. Acho que o momento mais difícil da minha vida. Foi o último ano que eu passei no Brasil. E, então, essa música Learning to Fly. Ela representa muito... Ela representa muito... É... Esse processo. Né? Learning to Fly. Já diz aí. Aprendendo a voar. É... Eu ouvi muito essa música. A primeira vez que eu vim para a Alemanha. Eu vim ouvindo essa música... É... Então, a música... Learning to Fly. Uma música muito especial para mim. Sete. Uma música que você conhece a letra inteira. Praticamente todas as músicas que eu gosto, eu conheço a letra inteira delas. Exatamente pelo fato de eu sentar para ouvir música. Eu sento para ouvir música. Eu presto atenção na letra e eu consigo entender quase 100% as metáforas nelas. Trazidas nessas músicas. Então, eu me concentro muito nelas. Por isso que praticamente todas as músicas que eu gosto, eu sei a letra inteira. Oito. Uma música que te faz dançar na hora que você toca. Com certeza, Let's Do It Again do Chubby Chica. Não tem como não dançar ouvindo essa música. Acho muito, muito bacana. Acho que é uma música que eu ouvia muito na minha adolescência. Acho que todo mundo conhece. Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Porque... Melhor do que dançar qualquer música de funk. Desculpa. Nove. Uma música que te ajuda a dormir. Acho que é a música High Hopes do Pink Floyd. Começa com um batido de sino de uma igreja. E... É uma música muito calma. Essa música realmente me faz relaxar e me faz... Fazer a minha mente trabalhar um pouco menos, sabe? Quando desacelera o meu cérebro e eu consigo relaxar. Então, a música High Hopes. Se vocês estiverem com insônia e não conseguirem dormir, coloca essa música para vocês ouvirem que vocês vão conseguir dormir rapidinho. Dez. Uma música que você gosta em segredo. A música Labyrinth da banda Unf. A banda Unf é uma banda alemã. Meio popzinha, assim. Mas eu gosto muito dessa música. Eu aprendi... Eu comecei... Não que eu aprendi alemão, mas eu comecei a trabalhar o meu ouvido ouvindo música. Todos os... Eu aprendi inglês. Eu acostumei o meu ouvido primeiro. Antes de aprender a falar inglês, eu acostumei o meu ouvido ouvindo músicas em inglês. E quando eu estava na época de começar a aprender alemão, eu fiz a mesma coisa. Eu comecei só a ouvir músicas alemãs para treinar o meu ouvido. Então, essa música eu ouvia muito. E... E é meio que um trava-língua. É muito... É... O começo da... A letra da música é como se fosse um trava-língua. É meio difícil de falar. Hoje eu consigo. Links, rechts, cada aus. Do como se é nem me haus. Mas eu achava essa frase muito difícil de pronunciar. De falar em alemão rápido. Sem errar. E... Então, é uma... Como eu disse... É meio... Não é assim o tipo de música que eu gosto. Mas essa música me faz... É... Me... Tem... Eu tenho uma lembrança boa dela. Que foi... Que era a época que eu estava aprendendo a falar alemão. E... E estava me acostumando ao meu ouvido. Então, traz essa memória para mim. Onze. Uma música que você se identifica... Acho que é a música Heifisch, do Rammstein. É... É uma música, assim, que te faz... Se você fala alemão. E se você entende as metáforas ali, por trás da letra. Você vai entender o que significa o tubarão que mora nas profundezas do oceano. E que quando ele chora, ninguém consegue enxergar suas lágrimas. Por causa da escuridão, das profundezas. Se você entender essa metáfora... Se você entender o que o autor quis dizer com essa metáfora... É... Você vai entender muita, muita, muita coisa. Então, é uma música que me faz... Que me faz me olhar por dentro. Que me faz enxergar como eu realmente sou. Então, a música... É... Heifisch, do Rammstein. Uma música que... Doze. Uma música que você amava e agora odeia. Não tem uma música que eu amava e agora eu odeio. Não. Desculpa. Não tem. Uma música do seu disco favorito. Bom, o meu disco favorito da vida, vocês já sabem, é o disco City to City, do Jerry Rafferty. E a minha música favorita desse disco é a música Baker Street. Todo mundo conhece essa música, Baker Street. Ela foi muito famosa no final dos anos 70 e nos anos 80 inteiro. E eu ouvi essa música na rádio nos anos 90 ainda. Então, é assim, um divisor de águas. Eu amo essa música. Quatorze. Uma música que você consegue tocar em algum instrumento. Ah, vamos lá, né? Vamos tocar uma música em algum instrumento. Pra vocês verem. Pera aí. Vamos ver se vocês conhecem. Aqui não vai dar direitos autorais porque eu vou tocar eu mesma. Não vai dar direitos autorais porque eu vou tocar em algum lugar. Bom, música Yesterday dos Beatles. Eu consigo tocar muitas outras músicas, é óbvio, mas essa música é muito especial pra mim. Eu aprendi a tocar essa música. Eu tinha acho que uns sete anos de idade. E foi nessa época, com essa música, que eu conheci a banda Beatles. E a música é sensacional. Então, essa música é muito, 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 muito nostálgica pra mim. Então, a música que eu gosto de tocar é a música Yesterday dos Beatles. Quinze. Uma música que você cantaria em público? Eu acho que a música é a única opção de música que eu cantaria em público porque a minha voz é uma voz de gralha. Eu não sei cantar, eu não tenho dom pra cantar, eu não tenho voz pra cantar, eu não sou afinada pra cantar. Mas a música IMPOSED provavelmente eu cantaria em público porque aí eu estaria cantando com mais pessoas e provavelmente eu estaria muito bêbada. Essa música, as pessoas cantam na Baviera. Quando eles abrem os barris de cerveja da Oktoberfest, eles cantam essa música juntos, né? Vocês veem? Eu não sei cantar, eu não sou afinada, não dá pra cantar, mas talvez essa música eu cantaria em público porque teria mais gente cantando junto comigo. 16. Uma música que você gosta de ouvir enquanto você está dirigindo? E provavelmente eu ouço essa música todos os dias porque eu trabalho dirigindo na estrada. Então, é a música Heart of Steel dessa banda aqui, Manowar. Desse mesmo álbum, Kings of Metal. Eu amo a música Heart of Steel. Parece que me dá uma sensação de glória, de vencer na vida a música. Muito bacana. Acho que todo mundo deveria ouvir. Inclusive, eu ouvi essa música no show que eles fizeram na cidade de Kia no ano de 2017, eu acho. Em dezembro de 2017 ou 2018. Não lembro exatamente qual ano, mas acho que 17. E assim, ouvir a banda Manowar ao vivo foi incrível. Acho que foi uma das bandas dos shows, um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida. Eu fiquei inteira arrepiada do começo ao fim. Então, a música Heart of Steel. Uma música que eu ouvia muito, quase todos os dias na minha infância, ou no comecinho da minha adolescência, vamos dizer assim. É a música deste álbum aqui. Rock Around the Clock. Da banda Billy Hayley and His Comets. Eu amo essa música. Essa música é muito nostálgica. O meu primeiro CD era uma coletânea. O primeiro CD que eu tive na vida era uma coletânea de músicas de rock. E a primeira música, a faixa número 1, era a música Rock Around the Clock, do Billy Hayley and His Comets. Inclusive, este álbum aqui eu achei num Flow Market. Eu comprei ele faz duas semanas. Está meio detonado o álbum, mas o disco está intacto. Eu vou só dar uma... Vou colar aqui e tentar reparar e colocar uma capa de plástico no encarte deste álbum, deste disco. Mas o disco está intacto, sem nenhum risco nem nada. E eu paguei 5 euros, nesse disco aqui. Foi um achado. A hora que eu vi o disco, eu falei, não, eu tenho que levar. Então, a música Rock Around the Clock. Número 18. Uma música que ninguém esperava que você gostasse. Eu acho que é a música Ghost Riders in the Sky. Na voz de Johnny Cash. Eu amo essa música. Não tenho nem o que falar. Me dá uma sensação de como se eu estivesse no Velho Oeste. Quando eu ouço a música. É como se eu estivesse cavalgando. Num cavalo no Texas, olhando só areia. Sabe? Essa sensação que eu tenho. Eu viajo quando eu estou ouvindo essa música. Então, Ghost Riders in the Sky. E Johnny Cash, sem falar em Johnny Cash. Foi um cantor excepcional. Acho que... Todo mundo tem que ouvir Johnny Cash. Só isso. Dezenove. Uma música que você quer que toque no seu casamento. Se eu fosse fazer uma festa de casamento, uma cerimônia de casamento, que eu fosse ter música de entrada, eu acho que teria que ser a música Love and No Stranger. Da banda Whitesnake. Eu amo Whitesnake. Uma das minhas bandas favoritas. E essa música é incrível. Então, a última pergunta. 20. Uma música que tocaria no seu funeral. A música que tem que tocar no meu funeral tem que ser a música desse álbum aqui. Inclusive, eu estou usando a camiseta dessa banda. Esse álbum aqui, Metal Heart. E a música que eu gostaria que tocassem no meu funeral também tem esse nome. É a música Metal Heart. Do Accept. Da banda alemã. Vale muito a pena. Esse álbum aqui é excepcional. Um dos melhores. Bom, pessoal. Com esse vídeo, vocês conheceram um pouquinho mais sobre a minha personalidade, sobre as minhas características, sobre o meu gosto pessoal. Música é uma coisa que diz muito sobre mim. E agora, conhecendo essas músicas, vocês vão talvez conhecer um pouquinho melhor sobre mim, se vocês ouvirem elas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deem um like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, me dê um like também para dar aquela forcinha. Quem sabe no próximo você fique mais satisfeitos com o meu conteúdo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com a sua avó, com o seu tio, com a sua tia. Os primos, irmãos, mãe, pai, para que a nossa família cresça aqui no YouTube. Nós estamos quase chegando a 600 inscritos. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês conhecem alguma dessas músicas que eu listei aqui? Se vocês conhecem, deixa aqui. E deixa aqui para mim também o que vocês gostam de ouvir. A banda favorita de vocês. Que eu vou estar lendo todos os comentários. E me indiquem músicas. Talvez vocês me indiquem músicas que eu não conheça. E talvez eu goste. Façam isso, pessoal. Escreve aqui então, por favor. E nós nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!